Pequena Travessa Oferecimento Casas Bahia Facilidades no Carnê Com dedicação total Que lindo esse Eloísa, esse é um vestido Exclusivo nosso Que seria de setinha e vazia Com uma transparência em organza E os bordados exclusivos Que seriam de cristais Maravilhoso Com umas costas maravilhosas Adorei Vamos poder olhar os outros Este é muito bonito É super lindo É um vestido sereia De espole georgete Todo rebordado com vidrinhos E risados É super bonito Super moderno Eu vi um ali atrás Que eu adorei também Vamos dar uma olhada Esse é um vestido exclusivo nosso Ótimo 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 Mas por favor Não me chame de senhora Afinal de contas Nós temos quase a mesma idade Oi Alberto Oi Alberto Entra Tudo bem senhora? Tudo Já tô sabendo A Débora te laçou né? Deu pra ver se eu não escapa não Agora a Eloísa já foi ver vestido de noiva Imagina A Débora vai ficar linda E vocês vão ficar um gato Pega Vamos voltar pra entrar Pode Entrar E assim a gente resolve esse problema hoje mesmo Pode deixar pai Vá lá Dona Helena Que surpresa Eu vim buscar meu filho pra almoçar Como você está minha querida? A senhora já sabe né? Tô péssima O doutor Jorge até saiu comigo hoje Pra ver se eu me distrair um pouco Júlia Eu queria te dizer que as coisas não são como parecem Meu neto te ama de verdade A senhora vai me desculpar Dona Helena Mas eu não acredito mais nisso não Acho melhor eu esquecer o Alberto pra sempre Não diga uma coisa dessas minha filha Eu sei que você também o ama Eu amo Amo muito seu neto Mas Eu decidi que eu não vou mais falar com ele O Alberto não é o homem que eu pensei que fosse A senhora vai me desculpar Dona Helena Eu não quero ser grosseira Mas é que já tá na minha hora de ir embora Muito obrigada Quer dizer que você levou a Júlia para um passeio? A senhora vai me desculpar Dona Helena Legenda Adriana Zanotto